Tite estreou pelo Flamengo, estreou com vitória, foi lá no Mineirão, gerou crise no Cruzeiro porque o Ronaldo tá sendo xingado, tá sendo pressionado, tá dando declaração que tá revoltando a torcida do Cruzeiro e foi um Flamengo, Mauro, que já começou mais protegido porque eu acho que o Tite percebeu que a defesa do Flamengo era muito irregular e ele já começa o jogo colocando ali Pulgar, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol, ele coloca um meio campo mais protegido, a pergunta que eu te faço, a Rascaeta tava no banco, mas também fora de ritmo, é provável que o Tite coloque o Rascaeta no banco ou não na sua opinião e outra, que o Bruno Prado mesmo disse ontem e eu também acredito, eu acho que ele não vai mexer nesses volantes, eu acho que ele vai deixar Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e mais um, ou você acha que ele pode escalar Everton Ribeiro e a Rascaeta juntos? Sua opinião e também saber o que você achou da estreia do Tite, se você realmente achou um Flamengo mais organizado dentro de campo ou é muito cedo pra falar? Eu acho que mais adiante pode ser que ele até em algum momento abra a mão de um dos volantes, só coloca o Vitor Hugo, ele não vai ter o Alan durante um bom tempo, né? Mas o São Paulo também jogou algumas vezes com esses dois jogadores, acho que a questão aí é o comportamento do time, né? Ontem o time tava mais organizado defensivamente, ele manteve inclusive o Ayrton Lucas ficando mais preso pra fazer a saída de bola, mas também com um pouco mais de liberdade pra aparecer na área, tanto que ele fez até um gol, o Wesley sempre sendo jogador lateral com mais liberdade pra agredir, ele não mexeu tanto assim na equipe, mas ele organizou melhor, o time tava mais organizado, quando o Cruzeiro tentou pressionar, cruzou muitas bolas, jogo aéreo, o Flamengo foi absoluto, o Davi Luiz saiu entrou, o Pablo foi muito seguro, não errou uma, então foi um jogo que tomou uma pressão inicial, o Cruzeiro subiu a marcação, mas só criou uma chance, a gente viu ali a defesa do Rossi, né? Que quase falhou também, né? No segundo tempo. Primeiro fez essa grande defesa, a bola até bateu no ombro do Ayrton Lucas, ele defendeu, depois soltou duas bolas, me parece o goleiro sem ritmo, cinco jogos só. Então aquela bola que tem que encaixar ou rebater pro lado, ele acaba batendo roupa. Isso aconteceu no segundo tempo especialmente, né? E já tinha acontecido em outro jogo, acho que é uma questão mais de ritmo realmente pra que ele não cometa esse tipo de falha, creio eu. Mas foi um time bem mais organizado, muito mais seguro, e quando fez um a zero, logo depois teve aquele, o primeiro gol, um erro grave também do Castanho, né? Uma bola mal rebatida, e o Ayrton Lucas fez um a zero, né? O Ayrton Lucas não tinha com o São Paulo tanta liberdade pra aparecer, como apareceu nessa jogada, por exemplo, ele fez outras, né? Então ficou claro que o Tite já libera um pouco mais o lateral esquerdo pra usar seu poderio ofensivo, que é um ponto forte desse jogador. Aí esse pé onde foi uma tolice também, do Neres, né? Uma bola da linha de fundo, o que o Wesley ia fazer? Ele foi nas costas, todo atrapalhado, derrubou com dois a zero, o jogo acabou aí, né? Aí o Flamengo não correu risco nenhum, o Cruzeiro tentou no segundo tempo alguma coisa, mas não teve nenhuma grande chance, as bolas que o Rossi soltou não eram nem difíceis, foi mais por falha mesmo do goleiro, mas ninguém pegou o rebote, e acabou sendo uma vitória conduzida bem do jeito do Tite, né? Aqueles jogos que o time dele faz um a zero, no caso dois, né? E vai levando, vai levando, e o adversário acaba não tendo muita oportunidade. Acho que foi bom, pra uma estreia foi bom, contra o adversário muito fragilizado também, a gente não pode ignorar isso, né? O Cruzeiro tá muito mal, só venceu um jogo que foi contra o Santos em acho que 12, nos 12 últimos, o Cruzeiro não consegue fazer gol, não consegue criar nada, é uma dificuldade, assim, crônica, e olha, um candidato a rebaixamento, hein? Tá um ponto da zona. Não, e assim, e a fase é muito ruim, o time não faz gol, o time não consegue vencer, então, assim, dos candidatos a rebaixamento, o Cruzeiro talvez seja desses times grandes que estão ali naquela região, o que tá em pior momento, o pior recorte do campeonato, eu acho que é o do Cruzeiro. O Santos ontem perdeu, mas teve bons momentos, o Inter tá um pouco acima, mas eu acho que o Inter ainda produz mais, né? O Vasco, acho que é o melhor deles nesse momento, o Corinthians ontem mostrou uma capacidade de reação, então você tem aí times grandes que estão ali embolados, e o Cruzeiro me parece o mais fragilizado nesse momento. O Bahia reagiu, venceu o Internacional. O Vasco reagindo. O Vasco é um dos melhores do segundo turno, né? Então, é um time fragilizado o Cruzeiro, nesse momento é um dos piores do campeonato. O Flamengo teve a sorte de pegar um Cruzeiro bem baixa, mas acho que foi uma boa estreia, assim, pro primeiro jogo também, não dá pra ficar esperando uma revolução em tão pouco tempo. O mais importante foi que o time tava bem mais organizado, bem mais estruturado, e defensivamente, porque o Tite monta os times pela defesa, né? E ele falou isso na coletiva, ele falou. Eu acho que isso é o certo, você monta a defesa alicerça de uma equipe, você tem uma defesa segura, naturalmente você vai depois avançando, você vai organizando mais equipes, os demais setores, você vai criar mais, aproveitar as chances criadas, ter mais um repertório de jogadas, jogar de uma forma, jogar de outra, jogar com defesa fechada, jogar com outro time que vem mais aberto, você vai diversificar a forma de jogar. Mas, por exemplo, a base de tudo é você ter uma defesa segura, você ter uma defesa vulnerável, cara, aí você tá sempre correndo atrás. Ainda mais com esse time, né, Mauro? Porque esse time vai criar jogada. Sim. Esse time vai criar chance de gol. Sim, a tendência sempre é essa, né? Eu acho que o Arrascaeta deve jogar no lugar do Everton Ribeiro em algum momento. Ontem ele foi bem, inclusive, na inversão, né? Que ele começou com o Everton na direita, no seu habitat, digamos assim, mas ele tá muito mal. E ele não ajudava o Wesley, o Cruzeiro concentrava os jogadores pelo lado esquerdo e não criava, não ganhava uma jogada. Aí, lá pelos 20 minutos, ele mudou. Jogou o Gerson pra direita, o Gerson cresceu jogando por ali, ele é forte e conseguiu, acho que, dar mais vigor ali naquele setor e bloquear um pouco mais as jogadas do adversário. E o Everton Ribeiro foi jogar pelo centro do campo. E aí o Everton Ribeiro começou a aparecer bem. Agora, esse lance, o lance do pênalti, tem um detalhe que é bem interessante. Até foi o Bruno Pett, que é um colega que até comenta lá na Flá TV, ele fez uma postagem na rede social bem interessante, mostrando a importância do Pulgar, né? O lance começa com o Pulgar roubando a bola na frente da área do Flamengo e inicia a jogada. Aí a bola vai até a área do Cruzeiro, o Cruzeiro recupera a bola. Quando o Cruzeiro tenta armar uma jogada de ataque, uma transição rápida, o Pulgar dá um pique e desarma de novo, no campo de ataque. Ele aparece para tentar ajudar o ataque. Quando o Cruzeiro recupera a bola, ele dá um pique e vem e toma a bola de novo. Aí o Flamengo reinicia o ataque. Aí tem um pênalti no Wesley. São detalhes, assim, nuances que a gente acaba não percebendo muitas vezes, até muito bem observado pelo Bruno Pett. Mostra a importância desse jogador, que hoje, se não é o mais importante, é um dos mais importantes regulários do elenco. Ele pode ser o novo João Gomes, Mauro? Aquele cara que corre pelo time, que equilibra a tática. Ele é mais, tem mais recursos que o João Gomes, né? O João Gomes é mais veloz, é um dínamo ali para fazer aquelas coberturas em velocidade e tal, recuperar a bola. Mas o Pulgar tem mais qualidade no passe, uma inversão de bola, um passe em profundidade, bate melhor na bola. Tem que ser o cobrador de faltas da equipe. Não sei se o Tite já viu isso, mas é o que bate melhor a falta. Ele bate a falta lá na Itália, na Fiorentina, no Flamengo. Ele já bateu uma falta na trave, mas não deixa ele bater. Os caras não sabem bater a falta. Quando tem uma falta, o cara que bate chegou ontem. Não existe isso. Isso tem que mudar no futebol, né? Tem que determinar o técnico. Quem bate falta bem aqui? Eu, 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 vamos testar. É você, você vai bater. É o que eu falo assim, no videogame você escolhe quem bate falta, quem bate escanteio, quem bate tudo, né? E no futebol tem isso, né? Tem um pênalti, quem está se sentindo melhor bate. Então o Pulgar é um jogador que cresceu muito. E mostra também como às vezes o jogador leva um tempo, né? Para se adaptar e mostrar utilidade. Ele teve lesões. Os outros técnicos não tiveram culpa antes do Sampaoli. Tanto o Dorival quanto o Vitor Pereira, que ele não estava à disposição, se machucou duas vezes. Aí com o Sampaoli, sim, ele pôde jogar. Não só porque o Sampaoli o conhecia lá do futebol chileno, da seleção, mas porque ele não estava mais machucado. Mas depois se machucou de novo, né? E agora voltou e ontem foi bem de novo. Acho que o Tite vai contar bastante com esse jogador. É! Brigando ou para ser campeão ou para, de repente, tentar pegar uma vaga na Libertadores. Mas não, pô. O time está a um ponto da zona do rebaixamento. Cara, que copo meio cheio e meio vazio aí? O copo está bem mais vazio do que o Cruzeiro. É, eu acho que... Olha, o Cruzeiro tem que se coçar e... E o Ronaldo foi bem xingado ontem no Mineiro. Muito, né? Muito xingado. A galera está pegando no pé dele. Você sabe, Miquelet, por que o... Ele foi na Espanha também, né, Berna? O Manuel, quando vai dormir, ele coloca no criado-mudo dele... Criado-mudo, acho que a gente pode falar ainda, embora seja um termo que esteja saindo de... E com razão, vai, em alguns momentos. Mas, enfim, por que ele coloca na mesinha ali um copo cheio d'água e outro vazio? Outro vazio, não. Por quê? Porque ele pode acordar no meio da noite com sede ou não. É, esse é o assassino dele? Eu adoro essa piada, cara. É bom, os últimos três jogos o Cruzeiro ganhou só um. Os últimos treze do Santos. Santos na Vila. Foi na estreia do CRK. Três a zero. Os últimos treze. Aliás, depois seria bom se a gente pudesse colocar aquela nossa classificação do segundo turno. Flamengo é o líder. Porque aí a gente... Não, o Flamengo é o líder. Não, o líder é do segundo turno. É o Bragantino. O Flamengo é o líder de jogos fora. Tá, o Joãozinho está confirmando, está tudo atualizadinho e tal. A gente mostra daqui a pouquinho para entender também o viés de cada time. Porque, de fato, o Cruzeiro está com essa pontuação. Ok, o Ronaldo tem razão, tá? Estamos a um ponto, dois pontos. Mas os três jogos só ganhou um. Mas no segundo, então, exatamente. Você vê um... Se você olhar o gráfico de desempenho, é uma desgraça. Aliás, se você pegar o gráfico... Então a tendência é de queda. Se você vê o Ramon Dias, vai. O Vasco estava numa draga, danada. O Vasco estava condenado. O Vasco estava condenado. Você vê o Vasco ali no limite do rebaixamento. Tem um ponto a menos que o Cruzeiro. E ele fala um negócio desse, você fala, putz... O Vasco me mandou uma mensagem dizendo que o verdadeiro presuntismo é do Ramon. Ramon Dias. Porque ele aprendeu a falar espanhol. Ele aprendeu a falar espanhol. O que fez, na minha opinião, ganhar o jogo. Ele troca os meias de posição. Ele coloca o Everton Ribeiro, que estava confinado mais uma vez ao lado direito, mais centralizado. E traz o Gerson para o lado direito. E quando faz isso, o Flamengo melhora. É nesse momento que o Flamengo começa a tomar conta do jogo, ali pelos 25 minutos do primeiro tempo. E chegam os dois gols no finalzinho ali da primeira etapa. Vira 2x0, né? Vira 2x0. Depois o Flamengo administrou o jogo. Perdeu o Bruno Henrique lesionado. Gente, calma. É só cãibra, tá? Então não foi uma lesão. Eu não estou nervoso. Não, mas ontem estava, assim, em embulição. Porque ele leva a mão ao joelho, inclusive. Mas foi um cãibra. Que defesa essa daí do Rossi, né? Defesaça. Defesaça, né? Naquele momento o Cruzeiro jogava melhor. Estava melhor, né? Exatamente. É quando o Tite faz a inversão dos meias. E aí o Everton Ribeiro, que era o pior jogador em campo, ao lado do Wesley. O Flamengo sofrendo muito pelo lado direito. Passa a jogar mais centralizado. E dá certo. Está aí uma coisa que eu acho que pode ser interessante para o Tite e para o Everton Ribeiro, que está aí o processo de renovação de contrato. Sair daquele lado direito em que ele fica confinado ali. Não por causa dele, evidentemente, só. Mas por causa dos técnicos que passaram pelo Flamengo. Depois do Jorge Jesus, né? Com todos ele jogava naquela posição. E jogar mais centralizado, atuar mais centralizado. Então pode ter um revezamento dele. Mas ali não é o lugar do Arrascaeta? Então, aí o que me leva a crer que quando o Arrascaeta estiver 100%, ele vai perder a posição. Vai para o banco. Porque o Gerson jogou o jogo inteiro, o Everton Ribeiro. Eu acho. Aí o gol do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas. Foi uma falha da defesa do Castan, né? Uma falha clavos. Jogou bem o Ayrton Lucas também, né? Jogou muito bem, né? Muito bem. E quem foi convocado foi o Carlos Augusto. Exatamente. Não dá, né? Não dá. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Foi a primeira partida do Tite no Flamengo. A primeira boa partida do Ayrton Lucas depois de um bom tempo, né? Ayrton Lucas, né? É, do Ayrton Lucas. Lembrando que com o Sampaoli, ele ficava mais posicionado ali numa saída de 3, né? Pelo lado esquerdo. E ontem com o Tite, o Tite... Foi pênalti. Eu não achei, eu não achei. Claro que foi. Você achou? Eu acho que foi um pênalti bem discutível isso aí. Pênalti. 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 Pênalti tolo. Pênalti. Ele tem mais liberdade para ser lateral, né? Ele tem os dois laterais, embora tenha ficado no primeiro momento ali como um terceiro jogador também na saída de bola e tal. Mas depois o Tite abriu os zagueiros e liberou os dois Alas. Ele fez tudo isso? Você conseguiu ver tudo isso no jogo? Eu duvido. Ah, eu assisti ao jogo. Não, pode ser que isso tudo tenha acontecido. O duvido é que o técnico tenha feito tudo isso. Acontece isso. Eu acho que ele pensa, cara. Esse negócio da inversão dos meses, pra mim, foi claro ali. Trocar ponta. Esse desistente era porque era moleque. Eu sei, seu Mani, mas o Sampaoli não fazia. Não falam pro Edu. Edu, troca com o Ney. Tá bom. O Edu sair da esquerda e da direita é pra esquerda, ou nem sair da esquerda e pra direita. Mas não tô falando que tenha sido uma novidade. Eu falei que foi uma sacada dele ali no jogo, que fez o Flamengo jogar melhor. Ah, mas nem todo mundo tem essas sacadas. Por incrível que pareça. O Sampaoli não tinha, Salmano. O Vitor Pereira não tinha. Exatamente. Não tem... Pra quem viu esse 2023 pif do Flamengo... O Fernando Diniz tem essas sacadas. Sampaoli, eu quero dizer uma coisa. Nós estamos ferrados. Porque aqui são os titetes. É. Entendeu? Então, qualquer coisa que o Tite fizer... Ah, o Tite usou um paletó ontem tão bonito, da Ducal, horroroso. E aí, não, é lindo. Por que que era Ducal mesmo? Somando duas calças. A sorte que a estreia do Tite foi contra o Cruzeiro. Aquela referência que a gente falou, que é um time que tá brigando lá na parte de baixo da... Eu quero ver um Palmeiras e Flamengo, um Flamengo e Fluminense. Não, é legal. Não, não, não. Porque aí o nível do jogo é diferente, né? Mas assim, no primeiro turno, com o Sampaoli, o Flamengo empatou com esse Cruzeiro no Maracanã. É preciso ter paciência, porque o trabalho do Tite tá começando. Tá começando, não dá pra falar que esse é o Flamengo e o Tite. E faz seis anos que o Tite... E foi ótimo começar contra o Cruzeiro. É, lógico. Faz seis anos que o Vasco. Com o Vasco. Já é um negócio mais complicado. O Vasco, embora esteja lá embaixo... É. Tem a rivalidade, como você lembrou. E o Vasco também, cara. E o Vasco espumando, né? Vai ser um grande clássico. Vai ser no Maracanã, né? Ô, Flavinho, eu ia perguntar... O Rossi tem algum problema de não encaixar a bola? Cara, no segundo tempo ele soltou duas bolas assim absurdas. O Rossi toda hora, cara. Eu acho que essa era que o Santos vai acabar... Não é informação, tá? O Santos vai contratar o Rossi? Não, que o Santos vai ganhar a posição de novo. O Santos foi goleiro do Tite. Você tomou o goleiro, mas foi convocado pelo Tite. Foi convocado pelo Tite. Eu acho, eu acho... O Rossi fez uma baita no primeiro tempo. Assim, pra rebater, ele vai bem. Eu acho que o Flamengo precisa de um goleiro pra 2024. Mão de pau. O Santos é bom goleiro, gente. O Rossi também é. Eu acho que o Santos também, concordo com você. O Santos... Eu não sei o que aconteceu com o Santos. Porque ele é um goleiro muito calado, né? Perdeu confiança também. O goleiro que foi mal naquela disputa de pênalti contra o Independiente. O Tite chega assim, eu vou chamar você pra uma conversa. Aí ele fala assim, não, pode deixar, Tite. Eu vou treinar bastante. Imagina uma conversa que o Tite leva três horas. Ah, ele não chega em casa. Deixa eu pegar meu filho na escola. O Flamengo não conseguiu acertar goleiro desde 19 pra cá, né? Você tá fechando o goleiro. Tô fechando. Você não chega lá. Bom, do jeito que ele é lento. Ah, ontem ele deu uma acelerada no carro, se não acredita. Saudações, rubro-negras. Então é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o corte, né? Onde o Placar TV repercutiu muito aí a estreia do Tite. Mauro César também elogiou demais a atuação do Flamengo. Os pontos positivos. Principalmente a parte defensiva do Flamengo, né? Que sobre se saiu muito bem. Não tomou gol da equipe do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro não viver uma boa fase, né? E principalmente quando é o mandante. Quando ele joga em casa, o Cruzeiro não consegue ter um rendimento tão esperado, né? Quando joga assim, em casa. Então, pessoal, comente aqui também o que você achou aí da estreia do Tite. Você gostou do Flamengo já de cara nova, né? Já com o Tite aí fazendo um esquema diferente. Protegendo com três jogadores ali no meio de campo. Dois volantes. Então, assim, o Flamengo tumultou ali o meio de campo, né? Com cinco jogadores. Então, sem dúvidas. Dá uma proteção muito grande para a parte defensiva do Flamengo. E isso aí dá até mais confiança para os homens da frente poder jogar mais à vontade, né? Sabendo que se perder uma bola ali na frente, tem mais jogadores atrás para poder dar um suporte melhor. Então, o Placá TV aqui, né? A imprensa paulista repercutindo aí, né? E impressionado aí com a atuação do Flamengo, né? Na estreia do Tite. Então, o Flamengo agora já se prepara para domingo com um grande clássico contra a equipe do Vasco da Gama. E é torcer, né? Para que o Flamengo jogue novamente, consiga, né? Melhorar cada vez mais. Consiga evoluir cada vez mais, né? Agora no comando do Tite, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Mengão News Oficial, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos e fui!